Música Gente, o Ultraviolet tem inspirado o mundo do design, que é a cor do ano. Inclusive, está presente na sala de jantar. Essa é a proposta do estúdio Alquadrado, que trouxe muita tendência. Isso mesmo, Gabi? Isso mesmo, Erika. A cor Ultraviolet é a Pantone 2018, elegeu essa cor como a cor do ano. E nós queríamos trazer a paleta de cores que a Ultraviolet traz, colocando ela de uma forma aconchegante e ao mesmo tempo chique no nosso espaço da sala de jantar. Então, aqui ela vem em tons mais fortes, tons mais claros, chegando até perto de uma cor, um tom rosado. Trazendo, então, essa ideia que a Pantone quer colocar na arquitetura, no mundo do design. E aí a gente vê esses pontos na cortina, nas flores, inclusive nos guardanapos, né? Isso mesmo. São pequenos detalhes que acabaram compondo bem o nosso ambiente. Esse ambiente também quis trazer essa moda, outono e inverno, algo assim um pouco mais escuro, mais fechado. Então, é uma pegada bem atual, assim. Algo que está entrando agora no mundo da moda, enfim, na tendência. Para ficar na vibe. Isso mesmo. E falando em aconchego, vocês também trouxeram, né, Alice, uma outra proposta muito legal que eu falei, saindo do óbvio, um sofá na mesa de jantar. Na verdade, a ideia do sofá é justamente para trazer esse aconchego que a gente pensa quando está criando algo para os nossos clientes, né? Porque, assim, desde a década de 50, as hamburguerias, enfim, a alta gastronomia americana, já vinha investindo nessa pegada do sofá, às vezes o banco. Assim, a gente quis trazer um pouquinho disso para o nosso ambiente, porque isso acaba desconstruindo uma ideia de que a mesa de jantar tem que ser composta por seis, por oito ou por dez cadeiras, né? Para sair do padrão. É, exatamente. Então, assim, a gente trouxe o sofá como um complemento e ele faz um contraponto, além de tudo isso ainda, ele faz um contraponto de estilos. Porque o sofá, ele é com capitanês, ele é na cor preta, então ele traz um pouco do estilo clássico, né? E daí a gente já tem um espelho no fundo, que é uma coisa clássica, mas também é moderna, né? Então, as cores, como a Gabi falou, a cor do ano, que a gente resolveu trabalhar junto no ambiente. E é isso, fechando tudo isso, a gente consegue juntar vários estilos, várias cores e tornar isso ainda aconchegante e harmônico. É, eu gostei porque vocês fizeram várias brincadeiras, inclusive no chão, os tapetes, né? Sobrepostos. É, exatamente. Eu acho que essa é a ideia. Hoje a gente vive numa época em que não existe mais um padrão específico, né? A gente sempre fala em rompimento de paradigmas. É aquela pegada da gente dar ressignificado às coisas. E não mais o vintage ou o antigo. A gente ressignifica o uso das coisas. Então, um tapete pode ser, por exemplo, um tapete de pele sobrepondo um tapete de arabesco, né? Uma mesa clássica com um painel ripado. Então, é essa coisa que a gente mistura todos os estilos e cria um pouquinho de identidade, né? Legal. Adorei essa inovação, né, Gabi? Ainda mais agora para a Mazote Prime, que está aqui de casa nova, com muitas novidades, né? Isso mesmo. Nós ficamos muito felizes de participar aqui da reinauguração dessa loja. Ficou tudo muito lindo. E aqui, cada espaço traz uma identidade, um estilo. E foi isso que nós queremos trazer com o nosso, né? O nosso estilo. E um novo conceito, assim, um... Enfim, é atingir um gosto diferente, né? Através de algo diferente também. Trazer ideias diferentes. Isso mesmo. Isso mesmo. Legal. Muitas inspirações, né, Alisson? Que a gente gosta de mostrar para as pessoas, porque o basiquinho a gente já sabe, né? Vamos inovar, né? É, e assim, às vezes aparece um cliente, porque assim, nem todos os clientes têm aquela personalidade definida, aquela coisa que você consegue já entender no primeiro contato o que ele quer, o que ele precisa e fazer uma proposta diferente. Mas, às vezes, você já encontra com um cliente de personalidade. Na primeira conversa que você tem, você já consegue tirar ali, né, um monte de informações dele. Então, é justamente isso. A gente mostrar que é possível, sim, um ambiente comum se tornar algo com muita personalidade e estilo. Então, para quem quer saber mais aí, ideias, né, sigam o pessoal do Estúdio ao Quadrado. E eu faço o convite também para você vir aqui na Mazote Prime, para conhecer tudo de pertinho, os ambientes que estão lindos. Vem pra cá! Tchau! Tchau!